Artista de Três Lagoas que tem alcançado grandes espaços a nível nacional e a prova disso é a compositora Sônia Jurado que está na final de dois concursos para samba-enredo de escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro. Confira. Ainda faltam oito meses para o carnaval, mas os preparativos já estão acontecendo nas maiores escolas de samba do país. Detalhes como as fantasias, carros alegóricos, bateria e o samba-enredo já estão em andamento e quase definidos. São diversos artistas de várias partes do Brasil que estão envolvidos neste trabalho. Uma delas é a professora e compositora três-lagoense Sônia Jurado, que está competindo com dois sambas-enredo em duas grandes escolas do Rio de Janeiro. Essas canções vieram através de convites, de composições que eu já tinha feito, de entrevistas que eu dei no Rio de Janeiro. E aí o pessoal começou a olhar para mim, gostar do meu trabalho, da composição de samba. E veio o primeiro convite da Estácio de Sá, que fala da Amazônia, para 2025, né? Eu tenho uma colega que é sambista e ela que é a minha padrinho, inicialmente no Rio de Janeiro, a Irani Montenegro. Ela é compositora da Estácio de Sá, então ela me fez o convite e eu tive a oportunidade. Aí também fazendo algumas composições, o cantor Charles André, ele gravou músicas minhas. E ele, por ser portelense e conhecer da minha obra, das minhas músicas, porque nós fizemos parceria em composições, ele me chamou também e eu acabei ingressando junto à Portela. E eu vejo assim, são duas oportunidades únicas, né? Atualmente, a Estácio de Sá faz parte do grupo de acesso Série Ouro das Escolas de Samba, sendo oito vezes campeã desta categoria no Carnaval Carioca. A Portela faz parte do grupo especial e é a maior campeã dos desfiles, com 22 títulos. A Sônia escreve canções desde o ano 2000. A primeira foi o Samba Enredo da Salgueiro. De lá pra cá, foram outras 50 composições de autoria própria ou em parceria com outros artistas, e em vários gêneros, tanto samba, quanto funk, quanto o sertanejo. Dessas, dez foram lançadas oficialmente. O concurso atualmente já está na fase final e o resultado deve sair entre os meses de agosto e setembro. O Samba Enredo Campeão é definido por adesão da comunidade e dos jurados de cada escola, e os escolhidos são premiados em dinheiro. E aqui de Três Lagoas, o que nós podemos fazer para ajudar? A gente disponibilizar os links, né, e também as pessoas irem lá, visualizar, comentar, curtir, tudo isso nos dá uma força, porque eu sou a única pessoa de fora do Rio de Janeiro, embora tenha morado lá, que estou nesse grupo. Então o pessoal realmente me abraçou e eu não podia deixar essa oportunidade passar, sabe? Então eu sou muito grata aos meus colegas do Rio de Janeiro que me fizeram esse convite. Sou grata também às pessoas de Três Lagoas que me apoiam, né, a minha instituição me apoia, para eu poder estar viajando e estar fazendo essas gravações. Então assim, meus alunos também me apoiam, né? Então a gente tem que agradecer imensamente à população traslagoense. Durante o trabalho, Sônia teve a oportunidade de ter contato com grandes mestres do Carnaval, como Sérgio das Mercês, Cláudio Gigante e Charles André, sendo ela uma das poucas mulheres a conseguir uma posição de destaque neste meio. Em 2025, na Marquês de Sapucaí, a Estácio de Sá vai homenagear a Amazônia e a Portela contará a história de Milton Nascimento. E a nossa equipe pediu para a Sônia dar uma palhinha destes sambas que estão na competição. O refrão da Estácio é um refrão muito simples, né, que fala com relação às pessoas que vão lá garimpar, retirar a madeira do local, né? Então o estrofe é bem isso. É vai embora daqui, não tem jeito, não, esse espaço é meu. Amazônia é o nosso pulmão. Da Portela, que é sobre Milton Nascimento, fala o seguinte, vai na ginga Tabajara, que é a bateria da Portela, vai na ginga Tabajara, toca Milton Nascimento, para a família portelense, na quarta-feira, consagrar esse momento. Esse é o refrão.